Caras e caros experientes, fiz questão de vir aqui a Silvalt acompanhar os primeiros passos de uma obra que lançamos que já está em execução e que estará pronta no início da época balnear. A obra do dispositivo de salvamento aquático, o DSA. A capacidade de resposta que o município passará a assegurar aos frequentadores das nossas praias sai reforçada e as areais de espinho são ainda mais um espaço seguro e apetecível para a nossa comunidade e para os que nos visitam. Por outro lado, esta infraestrutura garante mais um passo para quebrar a sazonalidade do nosso turismo desportivo. Os praticantes do surf e dos desportes ligados ao mar passarão a ter no mar de espinho um mar ainda mais seguro e ao longo de todo o ano. Os pescadores e os dinamizadores da arte cháfrica terão melhores condições de trabalho em segurança, o que significa um importante apoio a essa arte tradicional como elemento identidade da nossa comunidade e dinamizador da nossa economia do Código. É uma obra estruturante que nos vai potenciar a colaboração entre o município de Espinho e a Escola Nacional de Bombeiros para a criação de uma unidade de formação especializada em salvamento aquático único no país e que vai nascer precisamente neste território que queremos continuar a dinamizar. Por estes dias, iremos dar início à recuperação da envolvente dos aprestos de pesca. Iniciaremos a recuperação dos passadiços que ligam esta zona à Lagoa de Paramos e vai nascer aqui uma praça nova a que chamaremos o Canto do Pescadores. A aposta é clara e não nos demoveremos dela. Continuar a trabalhar para fazer de Espinho um município que se baseia no sentimento de uma comunidade se inspira na comunidade e só faz sentido se for pensado para servir a comunidade. Será assim que continuaremos a fazer o encontro perfeito entre a terra e o mar. o que o o o o o o Legenda Adriana Zanotto